Música Você viu a tia? Música O que eu sei Só consigo dizer Venha a falar Música Vem que a saudade machuca Tá fazendo morrer O meu coração Vem me tirar Esse medo Devolve o segredo Da nossa paixão Porque amo você Só consigo dizer Vem me amar Música Oi pai Oi Bebel Quantos anos tem Bebel? Oi Quantos anos tem Sabrina? Nossa quantos anos Quantos anos tem o Není do pai? Quem que chegou lá? Quem que chegou lá? Meu Deus meu filho Música Música